No resumo, o resumo a gente vai utilizar aqui a NBR 6028, que é a de 2003, né? Muitas dessas normas estão passando por revisão pela ABNT, mas até o presente momento que nós temos é isso, a revisão mais atual que nós temos é a 6023 de 2018, que é sobre as referências, que eu já falei sobre ela. O resumo, nós utilizamos a 6028 de 2003. Para eu escrever o resumo, eu preciso colocar aqui o tema, né? Então, quando você vai ler o trabalho de alguém, o resumo é a primeira coisa que aparece, tá? A primeira coisa que aparece para a pessoa é o resumo, por isso que ele tem que ser muito bem escrito, tá? Se o resumo não estiver muito bem escrito, a gente já descarta ele, tá? Não coloque, isso não está escrito aqui, mas é algo que me ocorreu agora, extremamente importante, não coloque citações no resumo. Resumo não é lugar para colocar citação. Você até pode colocar que este trabalho fez uso principalmente das teorias de Piaget, tá? Vamos supor que você está fazendo um trabalho lá de Piaget, e aí, este trabalho trata principalmente de uma revisão acerca da produção acadêmica, científica de Piaget. Você não está citando, você está falando que você utilizou ele. A citação é, quando a gente coloca, segundo Piaget, a zona, a mulher fala zona de desenvolvimento proximal, a cabeça está longe, né? Mas, enfim, é quando você apresenta alguma ideia do autor e faz a citação. Isso não vem no resumo, tá? No resumo você indica, olha, este trabalho se baseou principalmente nas concepções do desenvolvimento cognitivo de Piaget, ou de Valon, ou de Bigodes, enfim. E aí você apresenta o seu tema, você vai falar sobre o que se trata o seu trabalho. Você não vai repetir o título do seu trabalho, você vai apresentar o seu trabalho. E sim uma frase, né? Uma frase, duas frases, no máximo, de uma forma bem objetiva. Depois, você vai apresentar o problema, mas essa apresentação do problema, entenda, são frases curtas e objetivas. O próprio nome já diz, é resumo. Resumo, eu vou resumir, tá? Então, se eu vou resumir, eu preciso resumir todos os itens do trabalho. Então, no tema, praticamente, eu vou resumir essa parte teórica, apresentando esse tema, vou apresentar o meu problema, vou escrever sobre a minha metodologia, então, como que eu fiz o trabalho. Este trabalho foi realizado com base em pesquisa bibliográfica, entrevistas, trabalho de campo, tá? Você vai citar, você não vai explicar. Você vai explicar lá no capítulo da metodologia, mas você já vai informar o leitor o que tem nesse trabalho. E a conclusão, né? Então, qual foi a principal conclusão que você chegou nesse trabalho? Então, entenda que, para você fazer esse texto, o resumo, ele vai ter entre 100 e 500 palavras. Aí, você precisa ver as normas da sua instituição, entre 150 e 500 palavras. Você vai fazer o seu TCC em formato de artigo, geralmente dá umas 250 palavras. Então, você tem que enxugar todo o seu texto, de uma forma lógica, num parágrafo corrido, tá? Você separa as frases, obviamente, mas tudo num parágrafo corrido, fica ali bonitinho, no máximo com 500 palavras, para que você apresente ao leitor tudo que ele vai encontrar no seu trabalho. E as palavras-chave? Geralmente, a gente coloca três ou quatro palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras que a gente usa para identificar o meu trabalho, tá? Então, por exemplo, gestão democrática, escola pública, privatização, neoliberalismo, educação infantil, pode ser palavra composta? Pode, pode ser palavra composta, só pode ser uma frase longa, mas você tem, às vezes, duas ou três palavras que ela forma uma palavra-chave, né? Então, por exemplo, formação de professores. Eu tenho três palavras formando uma palavra-chave. Eu não posso escrever formação, ponto, de, ponto, professores. Formação de professores, ponto. Aí vem a próxima palavra. Então, a gente escolhe três ou quatro palavras que vão me dizer ali o que que eu posso, o que que eu, como que eu identifico, né, o meu texto. E aí vem a próxima palavra.